Eu quero pensar como pensavas Eu quero amar como amavas Pra ser igual a ti Pra ser mais parecido contigo Eu quero abraçar como abraçavas Eu quero beijar como beijavas Pra ser igual a ti Pra ser mais parecido contigo Eu quero olhar como olhavas Eu quero falar como falavas Pra ser igual a ti Pra ser mais parecido contigo Eu quero pensar como pensavas Eu quero amar como amavas Pra ser igual a ti Pra ser mais parecido contigo Eu quero abraçar como abraçavas Eu quero beijar como beijavas Pra ser igual a ti Pra ser mais parecido contigo Eu quero olhar como olhavas Eu quero olhar como olhavas Eu quero falar como falavas Pra ser igual a ti Pra ser mais parecido contigo Voltar a essência Do primeiro amor Do primeiro amor Quero ser mais parecido contigo Quero ser igual a ti Quero ser igual a ti Quero ser mais parecido contigo Quero ser mais parecido contigo E onde estaria eu agora? Onde estaria eu agora? Onde estaria eu essa hora? O que seria de nós sem tua presença? O que seria de nós sem Tua presença E onde estaria eu agora? E onde estaria eu nessa hora? E o que seria de nós sem Tua presença E o que seria de nós? Yeshua, eu quero ser igual a Ti Quero ser mais parecido contigo Yeshua, eu quero ser igual a Ti Quero ser mais parecido contigo Eu quero ser igual a Ti Quero ser mais parecido contigo Quero ser igual a Ti, Jesus Carregar a essência do Teu amor Eu quero pensar como pensavas Eu quero amar como amavas Pra ser igual a Ti Pra ser mais parecido contigo Eu quero ser igual a Ti Quero ser mais parecido contigo